Sintonia 104,9, programa Ponto a Ponto, Ponto a Ponto, com seu volume, trazendo a você as notícias nacionais, federais e locais, Ponto a Ponto, tudo sobre a política do Brasil e do mundo, continuidade política, participação no ouvinte, e as entrevistas que você sempre esperou ouvir, tudo aqui no programa Ponto a Ponto, Ponto a Ponto, agora na sua rádio, São José FM. Sintonia 104,9, a sua sintonia, toda a informação. Muito boa tarde, estamos aqui de volta, hoje terça-feira, 27 de novembro de 2018, na rádio São José FM, na 104,9, aqui em São José do Belmonte, para mais um programa Ponto a Ponto, comigo, Silva Lima, hoje vamos conversar aqui, bater um papo, falarmos a respeito de política, a respeito de saúde, utilidade pública, enfim, temos vários assuntos aqui que serão abordados no programa Ponto a Ponto de hoje. Mas, como sempre faço, quero dizer a todos, a vocês, ouvintes e quem nos acompanha aqui nas redes sociais, que o programa Ponto a Ponto, esse é um programa totalmente independente, e tudo que acontece aqui é de responsabilidade dos seus idealizadores, né, no caso, quem fala aqui tem que ser responsável pelos seus atos. Aliás, quem fala aqui ou em qualquer lugar, tem que ser responsável, né, pela sua fala, pelos seus atos. E não seria diferente aqui, no programa Ponto a Ponto. Ponto, quero começar o programa dando um bom dia ao meu amigo, o vice-prefeito Antônio de Alberto. Então, bom dia Antônio, forte abraço para você, para Márcia, sua esposa, um grande abraço aí para o meu amigo, né, doutor Anderson, né, Eugênio da CDL, ao doutor Rangel Cruz, né, o neurologista doutor Rangel Cruz, Ricardo lá do Carmo, um forte abraço, meu amigo Ricardo. Não sei se você voltou, estava na Espanha aí fazendo o curso, um forte abraço ao meu amigo Jorge Arraes, do laboratório de Lazaque, ao doutor Elvi Júnior também, a Romário da barbearia Romário, ao Açaí Mix lá no Bonome, a todos que fazem a FIS, na pessoa do professor Luiz Mello, um forte abraço, ao Mercadinho Padrecisto, do meu amigo Juca, ao Mani Sobal, o Lugar de Economizar Real, lá de Cíntia e Esaú, à Farmácia São José, do meu amigo Ademir, à JM Refrigeração, do meu amigo José Marcos, né, forte abraço, ao PH Turismo, Petrúcio, um forte abraço, meu amigo, e também à MC Café Produtos Naturais, um forte abraço. Um abraço também aos vereadores Zeca do Carmo, um grande Zeca, Eric Diniz, um forte abraço, meu amigo, ao vereador Zé Lucas, ao vereador Paulo Pereira, e ao grande vereador Evandro da Águas Sertões, ou Evandro Gonçalves, um grande abraço a todos vocês. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo cultural, e já voltamos, vamos saindo daí que é rapidinho. Programa Ponto a Ponto, volta já. Cuidar da saúde agora ficou mais fácil para você de São José do Damonte, região. Doutor Elvi Jônio, clínico geral e ultrassonografista, atende todas as sextas-feiras no laboratório LASAC, onde você poderá realizar ultrassonografia obstétrica, télvica, transvaginal, medicina interna, mama e adeoide. Não esqueça, o doutor Elvi Jônio atende todas as sextas-feiras a partir das 13 horas no laboratório LASAC, ao lado do supermercado Galmonte. Marque já sua consulta pelos telefones. 87 988 34 08 77 e 9 9150 6197. J.M. Refrigeração e Pinturas. Instalação e manutenção de ar-condicionados. Monitoramento de sistemas de câmeras. Rua Quintinho Lino de Marães. Número 45, Centro São José do Damonte. J.M. Refrigeração e Pinturas. Flores 99964 58 29 ou 87 991 26 76 36. J.M. Refrigeração e Pinturas. Aqui, trabalhamos com responsabilidade. Organização José Marcos. PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo. É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos. Localizada em São José do Belmonte há mais de 10 anos, a PH Turismo dispõe de uma flota de vans, ônibus e micro, com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones 87 38 84 21 14 9 99 32 30 42 ou 9 99 32 33 13. Você está sintonizado. Em ZY793, Rádio São José. Frequência modulada, operando em 104,9 mAh. Uma emissora pertencente à Associação Cultural de Rádio Comunitária de São José do Belmonte, Pertaboclo, Brasil. O laboratório Lázaro, sob a responsabilidade do Dr. Jorge Arraes, realiza exames com segurança e credibilidade há mais de 40 anos. Sempre uma unidade perto de você. Laboratório Lázaro, Praça Samorais, 15 Centro, São José do Belmonte. Fone 87 9 91 50 6197. Quem faz FIS tem mais futuro. Faça seu curso superior na melhor e maior faculdade do Sertão. Nutrição, Educação Física, Ciências Contáveis, Enfermagem, Direito, Fisioterapia, Farmácia, Administração, Odontologia e Engenharia Civil. Vestibular dia 9 de dezembro. Inscrições pelo site fiz.edu.br ou pelo aplicativo FIS Vestibular. FIS Faculdade de Integração do Sertão. Fones 383 11472 e WhatsApp 87 9 8124 4526 Serra Talhado. Você está ouvindo o programa Ponto a Ponto. Meu dia. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto desta terça-feira, hoje 27 de novembro de 2018. Gente, eu vou hoje começar aqui o programa como sempre faço, né? Lembrando aqui a todos os ouvintes, principalmente a que nos acompanha aqui em São José do Belmonte, né? Da grande promoção da CDL. A CDL está com a campanha natal de prêmios, né? A CDL que temos à frente aí, o doutor Anderson Eugênio. Você pode comprar numa dessas lojas conveniadas, a CDL, pegar um cupom, depositar na urna e no dia 29 de dezembro, se não me falha a memória, haverá um sorteio de prêmios aqui em Praça Pública, na Praça de Eventos. Serão mais de 10 mil reais em prêmios. Então, não deixe de comprar. Você vai comprar alguma coisa? Procure uma das lojas conveniadas. São 42 lojas aqui em Belmonte e 4 lojas na cidade de Mirandiba. A CDL que está completando 20 anos. Você que também não é associado, se associa à CDL de São José do Belmonte. Então, as lojas aqui são Águas Sertões, lojas e comércios, né? Águas Sertões, Ainave Modas, Arnaldo Presente, Arte Joia, Belmonte Contabilidade, Casa da Construção, Casa São Luís, CKF Construção, Comercial Mendonça e Cruz, Comercial Primo Limitada, Drogaria na Dose Certa do Poeta, né? Grande Poeta. DL Modas, do Carmin Construções, Educandário C, Farmácia Santa Bernadette, Farmácia São José, Farmelri, Granja e Mercado, Padre Cícero, Meu Amigo Juca, Hidrobel, Jéssica Magazine, Lini Modas, Mere Biju, Mercantil Gundim, Mercantil Hugo, Moda e Mais, Moda Jovem, Olho d'água, Água Pecuária, Ótica Xalom, Ótica Gundim, Pompilho Agrícola, Posto Vercol 3, Reino Encantado, Sérgio Peneus, Mercado Brasil, Supermercado Mani Sobal, Tendência da Moda, Uedat Móveis, Uzi Moda, Vanellib Center, Vicente Móveis, Victor Baby, Vila Madeiras. Estas são as lojas aqui em São José do Belmonte. E lá em Mirandiba nós temos o comercial Cantarelli, loja Auxêncios, Mercado do Povo e Mercadinho Siqueira. Então, mais uma vez, vai comprar alguma coisa? Procure uma das lojas conveniadas da CDL de São José do Belmonte, compre, pague, receba um cupom, deposite na urna e concorra a R$ 10 mil em prêmio. Agora, quero fazer um convite muito especial. Se você ainda não conhece, deveria conhecer a MC Café Produtos Naturais. Lá você encontra cereais, castanhas, frutas cristalizadas, evas para chás, suplementos para atletas, frios, o café moído na hora e um café expresso que só tem na MC Café Produtos Naturais. A MC Café Produtos Naturais, que está à frente lá, Eduardo e Leinha, funciona das 8 às 19 horas. Não fecha para o almoço e é o sábado das 8 às 17. Fica ali na Travessa de Olom Alves de Carvalho, número 4, no centro de São José do Belmonte, que é a rua da Uniclin e a rua do Antigo Hospital. Por falar em Antigo Hospital, por falar em Uniclin, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nós saímos daqui da nossa cidade para irmos à procura de médicos em outras cidades. E aqui em São José do Belmonte, se você não sabe, você deveria se informar que nós temos aqui um médico neurologista que trata de doenças do sono, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, faz exames, eletrocefalograma. Eu estou falando do competente e grande, né, grande homem, o doutor Rangel Cruz. Doutor Rangel Cruz, atende na Uniclin, o telefone de lá é 87-3884-1739 ou 9950-1951. Se você está precisando de um neurologista, procure a Uniclin e peça para marcar uma consulta com o doutor Rangel Cruz. Bom, eu queria começar o programa propriamente dito no que se respeita a notícias, né, depois dessa fala desses nossos parceiros, como eu gosto de chamar, dizendo o seguinte, na semana passada, né, nós pedimos aí o apoio, não foi nem no ar, foi fora do ar, da Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, através dos responsáveis pela iluminação pública, para fazer um serviço ali na Vila, na Vila Delmiro. O serviço foi muito bem feito, nós viemos a público aqui agradecer à Prefeitura, à Secretaria e na pessoa de Paulo Gaia, que é um dos responsáveis por esse serviço. Porém, geralmente eu faço, quando me chega alguma informação, alguma denúncia, eu não trago ao ar de imediato, eu primeiro tento conversar com os responsáveis para ouvir o outro lado. Mas, como não foi possível, então eu estou trazendo aqui para a informação de todos, não sei se essa informação, ela é verídica, se ela é verdadeira, mas tem algumas pessoas que estão reclamando de falta de medicamento lá no CAPS, ali também na Vila Delmiro. Em particular, entre os medicamentos que dizem que está faltando no CAPS, um dos mais, digamos assim, procurados e importantes medicamentos, é o, eu não sei nem se o nome desse medicamento é assim, a tradução é essa, mas aprazolam, que, aprazolam, que talvez seja um medicamento para ajudar as pessoas a dormirem. Segundo informações de algumas pessoas que fazem uso do CAPS, ali na Vila Delmiro, esse remédio está faltando há mais de 20 dias, tá certo? Nós sabemos das dificuldades que as prefeituras passam, para, não só as prefeituras, mas os estados, o país está passando por uma dificuldade muito grande, e nem sempre a gente vem aqui, apenas para fazer essa cobrança de uma forma, sabe, bem negativa, mas para trazer aqui a população e também aos responsáveis, que nós sabemos, achamos, né, que estamos sabendo que está faltando esse material, para ver se os responsáveis aí tomam alguma providência. E eu gostaria de deixar aqui o telefone e o WhatsApp aberto, para se alguém aí do CAPS, da Secretaria, quiser fazer algum comentário, quiser ligar aqui para nós, para falar conosco, o telefone da rádio é 87-9-9800-1359, ou através do meu WhatsApp, que é o WhatsApp do blog do Silva Lima, 9937-6606. Segundo informações ainda desta pessoa, lá não está faltando apenas os remédios, mas os remédios com certeza são os mais importantes, né? Lá também está faltando muito material para as oficinas, e foi constatado aqui pelo blog, o blog procurou umas duas pessoas, e esse material está em falta, que são material para ajudar as pessoas a preencherem seu tempo, né, tá, e esse material está em falta, e essas oficinas não estão sendo trabalhadas. Muitas pessoas que vão ao CRAS vão lá, assistem TV, tomam um café, e depois são mandados de volta às suas residências, né? Eu gostaria, como falei aqui no início, né, eu não posso constatar todas essas informações que estou passando, isto aqui são informações de pessoas que são atendidas pelo CAPS, eu hoje tentei procurar a Secretaria de Saúde, mas não tive retorno, liguei para a Secretária e ela não me atendeu, mais uma vez digo aqui, a Secretária é uma pessoa excepcional, né, eu tenho um carinho muito grande pela Secretária de Saúde, é Fabiana Gomes, tá certo, e eu tenho certeza que Fabiana teria uma resposta para dar a essas pessoas que são atendidas no CAPS, e a população de um modo geral. Então, está aqui o microfone aberto, se Fabiana quiser entrar em contato conosco aqui, fique à vontade, que será um prazer para nós atendê-la, como também atender o gestor do CAPS, né, eu fui informado que o gestor do CAPS é uma pessoa chamada Tyson, né, e, mas não tenho contato dele, não consegui ir em contato com o Tyson, mas tentei o contato com a Secretaria de Saúde, mas não tive retorno, acredito que Fabiana esteja ocupada, ou esteja fora da cidade, não sei, porque ela sempre nos atende, ela é muito prestativa, comigo em particular, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Secretária de Saúde, e nós vamos dar, com certeza, na próxima oportunidade, uma, um retorno a essas pessoas que são atendidas pelo CAPS, aqui em São José do Belmonte, então fica aqui, esta, esta, este comentário, né, tá certo? Então, é isso aí, bom, ainda tratando aqui de São José do Belmonte, hoje nós estamos, talvez assim, invertendo, as notícias, falando um pouco de notícias nacionais, depois vem para as estaduais, regionais, então, nós, estamos, hoje vamos falar, primeiramente, da, de, de São José do Belmonte, né, na, sexta-feira passada, houve uma reunião plenária, aqui na Câmara de Vereadores, em São José do Belmonte, e lá, um, o vereador, né, José Lucas, ele fez uso da tribuna, e, se dirigiu, a duas pessoas, né, uma delas, o próprio prefeito da cidade, e a outra, a, a um, a um blogueiro, e, também, servidor público contratado da prefeitura, conhecido na cidade, como, gel do pastel, ou, irmão gel, tá certo? é, passado, o final de semana, tá, no dia de ontem, gel, procurou a delegacia, para prestar uma queixa, contra, o parlamentar, José Lucas, né, e, nesta, nesta, postagem, que gel fez, né, ele, ele, se refere, não só, aos blogueiros, não só, aos, ao vereador, mas, também, se refere, a alguns blogueiros da cidade, né, é, é, sabido, né, que, nós temos aqui, dois blogs, né, os dois blogueiros, né, que, que prestam serviço, para a prefeitura, mas, eu não estou, aqui, falando dos blogueiros, porque, temos que separar as coisas, nem estou falando de gel, nem estou falando do blogueiro gel, nem do outro blogueiro, tá certo, apesar de, toda vez que eu entro, num grupo deles, do WhatsApp, eu sou excluído, né, e o próprio gel, já me disse, que, é, a exclusão, do meu nome, né, nos grupos do WhatsApp dele, é a pedido do prefeito, Romonilson Mariano, tá certo, eu não sei se, ou, a exclusão, que eu sou excluído, do outro blogue, também é a pedido, também não perguntei, ao blogueiro, nem me interessa, até mesmo, porque, o nosso blog, é um blog, muito acessado, todas as, todas as pessoas, tem acesso aí, através de, do próprio blog, da, das redes sociais, Facebook, Instagram, então, não há, eu, a gente, eu nem preciso, desses, desses grupos de WhatsApp, desses outros blogs, aqui da cidade, para tornar, minha notícia, mas, o, como, o blogueiro, irmão gel, ele fez um comentário, aos blogs, da cidade, e depois retirou, da sua postagem, eu gostaria, de ler, uma postagem, que eu, fiz aqui, a respeito, desta, desta postagem, também, que o, o blog, do irmão gel, colocou, na noite de ontem, então, está assim, no blog, do Silva Lima, para todos, vocês, leem, poderem ler, lá, no blog, do Silva Lima, né, abre aspas, Belmonte, blogueiro, irmão gel, presta, queixa, na delegacia, contra, o vereador, Zé Lucas, né, conforme, foi publicado, no blog, o blogueiro, e servidor, contratado, gel do pastel, que, também, é conhecido, como, irmão gel, prestou, queixa, na delegacia, nesta segunda-feira, 26, ontem, contra, o vereador, Zé Lucas, durante, a sessão plenária, na última sexta-feira, dia 23, o parlamentar, usou a tribuna, se dirigindo, ao blogueiro, segundo, o parlamentar, quando, ele, ia, para, sua residência, foi, abordado, pelo, gel do pastel, com, o propósito, de, abre aspas, tirar, serviço, fecha aspas, levando, o que, teria sido, dito, na conversa, entre, eles, né, levando, o fuxico, para, o prefeito, em, sua postagem, o blogueiro, nega as acusações, chega, até, pedir desculpas, ao vereador, Zé Lucas, e lhe dá, duas opções, para, o desenrolar, dos fatos, abre aspas, existem, duas saídas, para você, meu amigo, Zé Lucas, ser humilde, e se retratar, com a verdade, ou procurar, testemunhas, falsas, para fazer, a mentira, virar, verdade, fecha aspas, disse, o blogueiro, gel, também, em sua postagem, gel, se refere, ou se referiu, a alguns blogueiros, mas, depois, se arrependeu, do que escreveu, e retirou, da postagem, quanto a isto, o blogue, do Silva Lima, não comenta, até mesmo, porque, foi retirado, alguns minutos, após a postagem, mas, deixando claro aqui, para este menino, gel do pastel, que o blogue, do Silva Lima, é uma empresa, devidamente, constituída, zela, e preza, pela veracidade, da notícia, e fazemos, um trabalho, correto, imparcial, levando a notícia, com credibilidade, e respeitando, nosso público, em relação, às palavras, do vereador, Zé Lucas, na tribuna, daquela casa, legislativa, algumas, de suas palavras, em relação, a gel do pastel, o mesmo, apenas, relatou, o que se comenta, na cidade, sem contar, que o blogueiro, já se envolveu, em confusões, com outro, com outro parlamentar, em São José do Belmonte, né, fecha a aspa, crédito, da imagem aqui, é do próprio blog, do irmão gel, então, na postagem, que gel fez aqui, eu, decidi colocar, essa postagem, apenas, porque gel, estava se referindo, a alguns blogueiros, na cidade, em relação, ao que o vereador, Zé Lucas, falou, de gel, ou do prefeito, aí, só cabe, a ele, né, poder, provar, ou não, isso aí, não interessa, ao, ao blog, do Silva Lima, mas, é, fato, certo, que, o, o gel, do pastel, né, é, ele, já, em casos anteriores, ou seja, ele é reincidente, tá, já se comentou, por aí, a respeito, de algumas palavras, que Zé Lucas falou lá, mas, eu não estou aqui, para julgar, gel do pastel, tá certo, e nem estou aqui, para defender, o vereador, Zé Lucas, estou apenas aqui, para mostrar, os fatos, tá, a sessão plenária, da câmara de vereadores, ela é transmitida, é gravada, é disponibilidade, é disponibilizado, áudio e vídeo, então, tudo que foi falado lá, está registrado, tá certo, e pode ser visto, por qualquer um, bom, é, é isso aí, na, na, ainda, se falando aqui, da, 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 na sessão de sexta-feira passada, o vereador, Paulo Pereira, e o vereador Zé Lucas, ficaram bastante indignados, está certo, com, o seu próprio grupo, né, que, segundo eles, abre aspas, ora, estão, de um lado, ora, estão de outro, e, se reúnem, antecipadamente, para deliberar, algum assunto, e, na hora da votação, ou próximo da votação, existem mudanças, de pensamentos, de condutas, de, de alguns parlamentares, e não existe união, eu estou me referindo, à questão da, do projeto, né, do, do orçamento, para, o ano que vem, onde, é, o vereador Paulo Pereira, ele colocou, uma, uma emenda, é, sugerindo, que, o, o poder executivo, tivesse, 15%, né, para, remanejar, este dinheiro, da forma que, o gestor, bem, entendesse, no ano de 2019, e, o gestor, queria, 30%, é, foi colocada, em votação, esta, esta emenda, de, do vereador, Paulo Pereira, e o qual foi derrotado, né, por maioria, os vereadores, decidiram, conceder, 30%, para, o, o, o chefe do poder, executivo local, mas, mais indignado, do que, talvez, o próprio Zé Lucas, que estava lá, estava votando, contra tudo, que aparecia, e, também, o vereador, Paulo Pereira, ficou, o vereador, Cleito Benjamin, Cleito, que chegou, ao ponto, de se retirar, da, 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 da sessão, tá, por conta, justamente, desta união, na verdade, é, bom esclarecer, para a população, que, o grupo do prefeito, aqui em São José do Belmonte, ele, perdeu a câmara, de, de vereadores, né, vai ser, comandada, vai ser, os trabalhos, vão ser, direcionados, pelo, o vereador, Zeca, do Carmo, que é, da oposição, tá, foram, cinco votos, a favor de Zeca, última forma, erro, foram, oito votos, a favor de Zeca, da chapa de Zeca, e cinco votos, em brancos, tá certo, tá, cinco votos, em brancos, então, para se ter uma ideia, foi chapa única, né, e os votos, em brancos, foram, do próprio, atual presidente, da casa, o vereador, Keyson, do vice-presidente, da casa, o vereador, Nenga, do vereador, Cicinho, do Carmo, e dos vereadores, Eric Diniz, e Ramon Feitosa, estes foram, os, os votos, em branco, ou seja, não votaram, com Zeca, porém, vereadores, que estiveram, foram, eleitos, do lado, do prefeito, né, do grupo do prefeito, Romão Nilson, eles votaram, com o vereador Zeca, mas isto, não significa, que eles, estejam, fazendo oposição, à prefeitura, a exemplo, desses vereadores, eu, eu dou os nomes, de, Pablo de Laerte, né, este vereador, não declarou, que está fazendo, oposição, a, ao prefeito, Romão Nilson Mariano, tá certo, e, outro vereador, que não declarou, mas, toma uma posição, de oposição, é o vereador, Evandro, né, da, da Águas Sertões, Diferentemente, dos vereadores, Zé Lucas, né, do vereador, Chiquinho Baião, e do vereador, Cleito Benjamin, todos, esses vereadores, que eu falei agora, eles, foram eleitos, na base do prefeito, Romão Nilson Mariano, sendo, desses cinco, três deles, declarado, que não estão, mais na base, de apoio do governo, dois deles, não declarados, mas, que votaram, a favor, da, da, da chapa de Zeca, e, é bom, falar para todos, que, a, a Câmara de Vereadores, é uma coisa, é um poder, independente, e a prefeitura, é outro poder, tá certo, não, 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 não me vem, assim, a cabeça, uma, um pensamento, de que, se a pessoa, votou, a favor, de um, de um presidente, de um, de um candidato, à presidência, é, como, Zeca, estou me referindo, aí, vou dar o nome, de Pablo de Laerte, isso não significa, que ele esteja, fazendo oposição, ao prefeito, ele apenas, dentro, né, do poder, dele, do poder, é, legislativo, ele não concorda, ou, talvez, não ter, como não teve, é, chapa, não votou, né, no grupo, do prefeito, mas isso não significa, que ele esteja, fazendo oposição, nem ele, nem um outro, também, se nós formos olhar, por outro lado, não significa, que, os vereadores, Ramon Feitosa, e Eric Diniz, que foram, é, eleitos, no grupo, da oposição, tá, hoje, estão, votando, com, o grupo, da situação, não significa, que eles estejam, contra, a oposição, gente, precisamos, separar as coisas, tá certo? Eric e Ramon, votaram, é, em brancos, não votaram, com, o grupo, da oposição, mas, isso, não significa, que eles, estejam, é, sendo, da situação, ou, pelo menos, declarados, ainda não foram, as eleições, estão, ainda, por vir, faltam, um ano e pouco, para começarem, as eleições, e aí, sim, cada um, vai entrar, no seu, é, cada pecinha, de xadrez, digamos assim, né, vai entrar, ali, no seu, quadradozinho, e nós, teremos, uma definição, de quem, vai apoiar quem, né, se, o prefeito, vai ser candidato, se vai ser um outro, quem vem candidato, é, contra, o grupo, do, da atual gestão, tá certo, e aí, vamos saber, aonde, cada, vereador, desse, é, estará, colocando, o seu, o seu voto, e o seu apoio, mas, é, bom, dizer, para todos, que, o fato, de, é, exemplo, Pablo de Laerte, votar com o Zeca, não significa, que ele esteja, contra o prefeito, e também, o fato, de Eric, e Ramon, não votarem, com o Zeca, não significa, que esteja, é, a favor, do prefeito, em outras, questões, tá certo, bom, nós, é, eu queria dizer, que as máquinas, né, a, que estão fazendo, aí, as, o asfalto, estão aqui, na cidade, novamente, está, até interditado, algumas ruas, e eu queria, fazer um lembrete, eu falei, aqui, uns dias atrás, que as ruas, realmente, deveriam ser interditadas, por algum tempo, não sei, até mesmo, para secar, esse, esse piche, esse asfalto, que é colocado, tá, por quê, porque, existem muitos buracos, já aqui, aonde foram asfaltados, onde as pessoas, chegam com motos, e, colocam o descanso da moto, e, termina, fazendo buracos, carros, pesados, passando, e, danificando, não sei, se aí, talvez, precisassem, interditar, por um dia, dois dias, mas, para que fosse feito, um trabalho, é, talvez melhor, aqui, fica aí, então, essa observação, essa, não é uma crítica, é apenas uma, um alerta aí, para, os responsáveis, por esse asfalto, para, talvez, é, é, interditar, as ruas, que estão sendo feitas, por um período, de tempo maior, para que, ou, haja, uma secagem, mais rápida, desse, mais rápida, não, mais lenta, esse asfalto, possa realmente secar, e os carros, e as motos, possam transitar, estacionar, sem danificar, esse asfalto, porque, senão, vai, o que vai acontecer, é o que já tem por aí, muitos buracos, nesses asfaltos, fica aí, esse lembrete aí, para, os responsáveis, pela obra, e também, por quem, fiscaliza, esta obra, nós vamos fazer, um breve intervalo, cultural, e voltamos, daqui a pouco, com algumas notícias, nacionais, locais, nacionais, e, regionais, não saiam daí, que é rapidinho, a gente volta, já já. programa, ponto a ponto, volta já, cuidar da saúde, agora ficou mais fácil, para você, de São José do Damonte, região, doutor, Alvijono, clínico geral, ultrassonografista, atende todas as sextas-feiras, no laboratório, LASAC, onde você poderá, realizar, ultrassonografia obstétrica, télvica, transvaginal, medicina interna, mama e da tireoide, não esqueça, o doutor Alvijono, atende todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas, no laboratório, LASAC, ao lado do supermercado, Galmonte, marque já, sua consulta, pelos telefones, 87-988-840-877, e 9-9150-6197. JM, refrigeração e pinturas, instalação e manutenção de ar-condicionados, monitoramento de sistemas de câmeras, rua, Quintinho, Linho Guimarães, número 45, centro, São José do Belmonte, JM, refrigeração e pinturas, fones, 99964, 5829, ou 87-991-26, 76-36, JM, refrigeração e pinturas, aqui, trabalhamos com responsabilidade, organização, José Marcos. O Laboratório LASAC, sob a responsabilidade do Dr. Jorge Arraes, realiza exames com segurança e credibilidade, há mais de 40 anos, sempre uma unidade perto de você, Laboratório LASAC, Praça Samorais, 15 Centro, São José do Belmonte, Fone 87-991-50-6197. PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo, é uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos, localizada em São José do Belmonte, há mais de 10 anos. A PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro, com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones 87-388-421-14, 9-99-32-30-42, ou 9-99-32-33-13. Quem faz FIS tem mais que o outro, passa seu curso superior na melhor e maior faculdade do sertão. Contrição, educação física, ciências contábeis, enfermagem, direito, fisioterapia, farmácia, administração, odontologia e engenharia civil. Vestibular dia 9 de dezembro. Inscrições pelo site fiz.edu.br ou pelo aplicativo FIS Vestibular. FIS, Faculdade de Integração do Sertão. Fones 383-1-1472 e WhatsApp 87-981-244526. Serra Talhado. Você está ouvindo o programa Contra Mota. Estamos de volta, né? Com o programa Ponto a Ponto. Hoje, terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. Aqui pela 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte. Mais uma vez, lembrar aqui a vocês, que vocês precisam conhecer a MC Café Produtos Naturais. Cereais, castanhas, frutas cristalizadas, evas para chás, suplementos para atletas, frios, café moído na hora, café expresso, que é o único lugar na cidade. Atende de segunda a sábado, das 8 às 19 horas e não fecha para o almoço, nas sextas-feiras. E é o sábado, das 8 às 17 horas. Eduardo e Leinha são os responsáveis pelo MC Café Produtos Naturais, que fica ali na rua, na travessa de Olon Alves de Carvalho, número 4, no centro de São José do Belmonte, próximo, na rua da Uniclinha, o antigo hospital. Vá, conheça a MC Café Produtos Naturais. Você vai gostar, tenho certeza. Quero também dizer que se você, por um acaso, está precisando de um médico urologista, não deixe de procurar a Uniclinha. Lá você vai encontrar o doutor Rangel Cruz, ele que faz exames de eletrocefalograma, trata de mal de Parkinson, mal de Alzheimer, enfim. Neurologista é o condutor Rangel Cruz. Atende na Uniclinha, o telefone é 3884-1737 ou 9950-1951. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Ricardo, lá do Carmo, um grande abraço, Ricardo, né? A Romário, da barbearia Romário, o melhor lugar para você cortar o cabelo é na barbearia Romário. Um forte abraço. Mani Sobal, PH Turismo, Má de Ferro, Pousada Santa Terezinha, do meu amigo Washington. Forte abraço. Vila Madeira, Farmácia São José, Lazaque, doutor Elvis Júnior, ultrassonografista. Atende aqui no laboratório Lazaque, tá? E também, você quer fazer um exame de ultrassonografia? É com o doutor Elvis Júnior. Granja Padre Cícero, do meu amigo Juca, o Açaí Mix, o melhor açaí da região, que fica lá no Bonome. Ellison é o responsável. Um forte abraço. Pompilho Agrícola, meu amigo Zé Mário, é a todos que fazem a Pompilho Agrícola. Um forte abraço, meu querido. Mandar um abraço aqui para a JM Refrigeração, do meu amigo Zé Mário. E também não posso deixar de falar da grande promoção da campanha de Natal da CDL. Então, são 42 lojas conveniadas aqui em São José do Belmonte. Procure a loja, compre, pague, pegue o seu cupom, preencha, deposite na urna e dia 29, a CDL de São José do Belmonte irá fazer o sorteio de mais de 10 mil reais em prêmio. Se você também ainda não é associado da CDL, tem um comércio e não é associado da CDL, procure a CDL para se associar e conheça os benefícios que a sua empresa terá, você sendo associado da CDL. Gente, quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Romero Lopes, um forte abraço. Ao meu amigo Neto Leite, que está nos assistindo lá em Caruaru. Aos grande, meu amigo militar Gilson, grande Gilson. Gilson Carlos, um forte abraço, meu amigo. Saudade de você na guardas aí do comando da 7ª Região Militar em Recife, onde nós tivemos o prazer de ser vermos juntos ao Exército Brasileiro e ao comando da 7ª Região Militar. Um forte abraço, Gilson. Tamo junto, hein? Quero mandar um abraço aqui a uma grande amiga de longas datas, né? Zilanda, Zilanda, minha amiga. Você que está nos assistindo aí em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço para você, tá? Estou com saudade de você, saudade da sua família. Desejo tudo de bom para você aí em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço, minha querida. Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço para os vereadores Eric Diniz, Zé Lucas, Zeca e Evandro da Águas Sertões. Um abraço também ao meu amigo Antônio de Alberto. Forte abraço, tá? E também não posso deixar de mandar um abraço aqui a algumas pessoas, né? Que nos acompanham, né? Algumas até que são assíduas nessa nossa trajetória aqui no programa Ponto a Ponto. Como Janete. Janete, minha amiga. Forte abraço, hein? Senti saudade de você, Janete, esses dias, hein? Ficamos lá e você não estava aí no seu comércio. Forte abraço. Raimundo Joaquim. Forte abraço, Raimundo. Né? Cecília Silva. Nívia Cristina. Romero Lopes. Roberto Mariano. Aninha Souza. Dark Lima. Dark. Um forte abraço, minha querida. Tudo de bom. Fica na paz. Deus te abençoe. Dark. Wellington Alves. Neto Leite. Cícera Ediene. Geisila Freire. Suane Mendes. Suane no Recife. Grande Suane. Forte abraço, minha amiga, né? Né? Um forte abraço pra você, pro esposo e pro Buxo. Tá bom? Buxo Preto, né? Forte abraço. Só você sabe o que eu estou falando. Ah, o meu amigo Gilson Carlos, já falei, Francisco Oliveira, Joaquim Silva, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, em todo o estado e também em todo o Brasil. Muito obrigado, tá certo? Pela participação. Gente, falando aqui de notícias regionais, né? Eu queria mais uma vez tocar no assunto que as eleições estão chegando, né? E como as eleições estão chegando, muitas prefeituras, muitos candidatos já estão colocando aí, se é que nós podemos falar assim, o seu bloco na rua, tá certo? E em Serra Talhada, que é a nossa, uma cidade aqui bem próxima, nossa aqui, né? Não poderia ser diferente, tá? Às vezes alguém vai usar uma rádio, né? Vai até Serra Talhada pra que os belmontenses ouçam, né? Essa rádio. E, então, Serra Talhada é uma cidade muito próxima nossa aqui, né? Fica no Sertão do Pajeú, que é um, territorialmente falando, é separada de São José do Belmonte, né? Belmonte fica no Sertão Central, tá? Mas é muito importante dizer que lá em Serra Talhada as eleições estão pegando, começando a pegar fogo. E Márcia Conrado, né? Intensificando o corpo dela. Márcia, que é a secretária do prefeito Luciano Duque, né? Está demarcando o seu território, né? Durante a semana, Márcia, ela está na frente da Secretaria de Saúde, e nos finais de semana, Márcia tá correndo aí o município, né? Já colocando a sua pré-candidatura à prefeita em 2020, né? Pelo grupo de Luciano Duque. Então, Márcia tá visitando as zonas rurais e botando aí a sua pré-candidatura já. Então, desejamos sorte à Márcia e a todos os outros candidatos, seja... O que nós esperamos é que tenhamos umas eleições, não só no município de Serra Talhada, mas em todos os municípios, aqui em Belmonte principalmente, uma eleição bem pacífica, né? Bem tranquila. As pessoas, os candidatos mostrando suas propostas, né? Suas propostas, seu programa de governo. Então, isto é que é importante. Então, parabéns aí à Márcia Conrado, desejo sorte a ela e a todos os outros candidatos, né? Então, Márcia, que é uma mulher e vai levar uma vantagem perante os outros candidatos, né? Até mesmo por ser mulher, né? Então, já leva uma vantagem só pelo fato de ser mulher. Então, forte abraço aí para Márcia e todo o seu grupo. Por falar ainda em Serra Talhada, Luciano Duque falou ontem que os derrotistas e os derrotados não lhe mantêm medo. Então, no final da tarde de sexta-feira, dia 23, o prefeito Luciano Duque assinou uma ordem de serviço para uma reforma da Praça Sérgio Magalhães. E essa assinatura contou com a presença de pessoas aqui, como o deputado Augusto César, o deputado estadual Augusto César, o qual manda um abraço ao doutor Augusto César, ao deputado federal Caio Maniçoba, o qual também manda um meu abraço ao Caio Maniçoba. E foi o Caio, o autor da emenda, que liberou os recursos para a obra desta reforma da Praça. O que é interessante lá, em Serra Talhada, diferente daqui, quando faz uma assinatura lá de uma ordem de serviço, o prefeito chama o deputado que trouxe a emenda, vão outras pessoas, e tem até foto aqui, o deputado federal que não foi eleito, nenhum dos dois foram reeleitos, nem Caio, nem Augusto César, mas estão aqui ao lado do prefeito, e o prefeito prestigiando os deputados, ou o deputado que concedeu essa emenda parlamentar. Durante a sua fala, Luciano Duque disse o seguinte, abre aspas, sabemos das dificuldades em tocar obras hoje, nesse país, não é nada fácil. A liberação de recursos demanda tempo, com idas e vindas a Brasília. Mas, graças a Deus, temos uma equipe que não tem medo de enfrentar as dificuldades, apesar dos derrotistas e derrotados, que vivem a bradar aos sete cantos, que não vamos conseguir fazer esta obra. Em setembro, antes das eleições, entregamos a Praça Brandão do Pajeú, e já tinha gente dizendo, certo? Abro aspas, eu duvido que ele faça a segunda, fecha aspas. Não é o pensamento negativo, e nem o desejo daqueles que querem o pior para a nossa terra, que faz que tenhamos medo de enfrentar as dificuldades, disse o prefeito Luciano Duque. Luciano Duque, que faz uma gestão diferenciada, encerra talhada, e que tem uma aprovação do seu governo com um elevado índice. Então, a maioria da população de Serra Talhada aprova o governo de Luciano Duque. Então, parabéns ao prefeito Luciano Duque e a toda a sua equipe. O importante é que o povo está sendo atendido. Não é, gente? Isso aqui é o importante. Bom, vou dar aqui uma passada rápida por algumas notícias, porque o tempo urge. O tempo urge. Então, é importante. Jovem de 18 anos, esfaqueada por irmã de 16 em Serrita. Nossa Senhora. Polícia Militar erradica quatro quatro mil pés de maconha não, quatro pés de maconha em casa no bairro Divino Espírito Santo em Salgueiro. O pessoal agora está plantando maconha dentro de casa. A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco aprova pacote de projetos de lei da área fiscal enviado por Paulo Câmara. Cidadão reclama de gerência da compés em Salgueiro. Algumas notícias nacionais agora. Gente, a maioria dessas notícias que eu estou lendo para vocês aqui, estou lendo apenas a chamada da notícia, elas estão no blog do Silvalinho. A maioria delas, né? A procuradora da República, né? Geral da República, Dodge, é favorável à aprovação com ressalvas das contas de Bolsonaro. Palocci deve mirar Dilma em novos depoimentos. Membros da transição vão propor manutenção no Ministério dos Esportes. A arrecadação de outubro da Receita Federal soma 131 bilhões de reais. No Esporte Grêmio aguarda a resposta de Renato e adia planejamento para 2019. mortalidade por AIDS no Brasil cai mais de 16% afirma o Ministério da Saúde. Mais de 10 mil médicos cubanos já deixaram o Brasil em forma a OPAS. Por falar em médicos cubanos e por falar também no programa Mais Médicos é importante dizer que quase mais de 10 mil médicos inclusive 10 mil e poucos médicos já fizeram seu cadastro. Existem poucas vagas para o programa Mais Médicos ser preenchida. Em Pernambuco seis cidades já estão inclusive sendo atendidas por esses profissionais que foram formados no Brasil ou que tenha o registro aqui no Brasil. Seis cidades do estado de Pernambuco já tem médicos no programa Mais Médicos. Então você vê que os médicos cubanos com todo respeito que eu tenho aos médicos urbanos ao programa Mais Médicos mas na verdade eu vi uma fala de Bolsonaro esses dias agora ontem antes de ontem ontem acho que foi ontem ele dizendo que essa saída dos médicos cubanos fortaleceu a política criamos mais de 11 mil empregos para brasileiros não contribuímos certo com a ditadura cubana tá certo levando dinheiro para Cuba então o Brasil ganhou e ganhou muito com esse com essa questão não que eu quisesse que os cubanos fossem embora tá aqueles cubanos que quisessem ficar aqui quisessem prestar o exame do Revalida ótimo né sejam felizes ou sejam felizes PF investiga fraude no Bolsa Família na Prefeitura de Goiânia na capa dos jornais de hoje né nós temos a seguinte matéria diário de Pernambuco gasto com inativos são 10 vezes maiores que com os inativos falar em gasto de inativos isso é uma preocupação inclusive que tem os municípios né com os seus fundos de pensões e aqui em Belmonte não é diferente onde muitos acham que vai entrar num colapso a questão do fundo de pensão o Fundo Premonte não deve é deve entrar em colapso nos próximos 10 meses 11 12 meses então é é um caso preocupante para os legisladores e também para o o chefe do poder executivo certo Folha de Pernambuco por aumento juízes perdem benefício né foi dado um aumento de 6 mil reais e alguns juízes ou todos eles perderam aí a 4 mil 4 mil e pouco de de auxílio moradia no no esporte esporte precisa vencer e torcer por derrota ou seja na última rodada do pernambucano que vai acontecer dia 2 de dezembro o esporte não é só vai permanecer na série A se vencer o jogo que tem e ainda né ficar torcendo para que 3 ou 4 times perca né um um desses 3 ou 4 time perdendo o esporte poderá é seguir no ano de 2019 na na série A do Brasileirão tá Jornal do Comércio novos médicos em 6 cidades de Pernambuco como eu falei né agora há pouco e agora eu vou dizer o nome das cidades Recife Agrestina Bodocó Carpina Moreno São Vicente Ferrer já conta com os profissionais convocados né na nova fase do mais médico em substituição aos cubanos até ontem né 97,2% das vagas do edital já tinham sido preenchidas olha gente 97,2% isso aí são pouquíssimos médicos dos 10.517 vagas que foram abertas pontinho precioso o esporte empata com o São Paulo né após o Nenem perder um pênalti e assim o esporte conseguiu um pontinho e com esse pontinho quem sabe vai ajudar ele permanecer na primeira divisão do ano que vem bom gente é isso o programa de hoje está ficando por aqui eu vou fazer um breve intervalo cultural e já voltamos não saio daí que é rapidinho programa ponto a ponto volta já nós do programa ponto a ponto agradecemos a parceria dos colaboradores vice-prefeito Antônio de Alberto vereadores Eric Diniz Paulo Pereira Pablo de Laerte Júnior de Erles Zeca do Carmo e Evandro da Água Sertões estamos de volta né com o programa ponto a ponto hoje terça-feira 27 de novembro de 2018 lembrar aqui que a CDL está com uma grande promoção de prêmios você pode procurar umas lojas conveniadas comprar, depositar um depositar um cupom na urna e concorrer a 10 mil reais de prêmios no final do mês de dezembro mandar um abraço aqui para Ricardo do Carmo Romário da Barbearia Romário Mani Sobal P.H. Turismo Mar de Ferro Posada Santa Terezinha Farmácia São José Vila Madeira Vagnemotos meu amigo Vagnemotos né está precisando fazer um conserto uma manutenção na sua moto vai em Vagnemotos né o Laboratório Lazac Dr. Elvi Júnior a Granja Padre Cício o Açaí Mix lá no bom nome do meu amigo Ellison a Pompilho Agrícola os vereadores Zeca do Carmo Eric Diniz Zé Lucas e Paulo Pereira e Evandro da Água e Sertões os meus amigos aí Eduardo e Néinha da MC Café Produtos Naturais Café Moído na Hora Café Expresso Cereais Castanhas Frutas Cristalizadas e muito mais MC Café ali fica na rua na Travessa de Olom Alves de Cavalho número 4 na rua da Uniclin falar na rua da Uniclin não posso deixar de falar do meu amigo o Dr. Rangel Cruz que é um neurologista e atende na Uniclin se você está precisando de um neurologista não deixe de procurar o Dr. Rangel Cruz na Uniclin o telefone é o 3884-1737 e se você está precisando de uma manutenção no seu ar-condicionado a JM refrigeração manutenção de ar-condicionado JM do meu amigo José Marcos bom gente estamos aqui chegando ao termo de mais um programa agradeço a todos vocês pela audiência pela paciência e o programa não termina aqui ele continua no blog do Silva Lima com todas as notícias um blog que é atualizado duas, três vezes diariamente então a todos vocês um forte abraço que Deus abençoe e que será sem permitir nós estaremos aqui na próxima sexta-feira forte abraço tchau tchau